O que nos diz, Ana, desse desfecho do caso Djokovic com a deportação dele à Sérvia? Boa tarde, Ana. Olha, Vitor, eu acho que o Djokovic, o tempo vai passar e Djokovic vai entrar aí para a história como um dos maiores defensores da liberdade em tempos sombrinhos, tempos muito obscuros, onde a liberdade em várias esferas aí estão sendo cerceadas. Eu acredito que Djokovic não esteja mais preocupado em participar desses torneios de tênis. Ele já é um grande campeão, ele está ali empatado com o Federer também e Rafael Nadal em relação a títulos individuais e o Alberto da Austrália, o Alberto da França também, de Roland Garros, aí seria o tie-break desses números. Mas eu acho que Djokovic, ele já está acima disso, ele já está pensando como outros atletas aqui nos Estados Unidos também, o quarterback Aaron Rodgers, do Green Bay Packers, um dos melhores quarterbacks aí da história da NFL. Ele também aí decidiu colocar em pauta a imunidade natural e deixando sempre tudo muito explicado, que ninguém é contra a vacina, as pessoas são contra essa coerção também por parte dessa obrigação de um passaporte que não é sanitário, não é uma vacina que bloqueia a transmissão e o contágio do vírus. Tivemos astros da NBA também, como o Jonathan Isaac, o Kyrie Irving, todos eles aí saindo dessa espiral de silêncio e defendendo a liberdade de optar pela vacina, pelo tratamento, de optar até por outros esquemas aí dentro de um contexto da liberdade que hoje as pessoas estão ignorando. Então eu acho que tem muito para a gente falar sobre esse assunto, acho que durante muitos anos os anais aí da história mostrarão que esses homens, esses bravos atletas aí, eles entrarão para os livros e para as páginas de história, não apenas como grandes atletas, mas como figuras importantíssimas aí, soldados que estão aí na trincheira, na sagrada defesa pela liberdade. Um atleta que está saudável, imunizado naturalmente, porque ele teve Covid em dezembro, que respeitou todas as exigências para entrar no país, entrou com visto, e aí resolveu, quer dizer, resolveu não, o governo resolveu colocá-lo para Cristo e pegar como exemplo ali, ignorou os outros tenistas vacinados e ultra protegidos que estão contaminados e contaminando provavelmente, que estão no país, ignorou quase um milhão de casos ativos no país e quis crucificar esse atleta, o número um do mundo, para realmente dar um exemplo para o mundo de que ali a tirania impera. Está na hora de a gente dar uma resposta, não só gritando nas redes sociais, mas deixando de comprar dessas marcas que boicotam atletas, deixando de assistir esses campeonatos que boicotam atletas. Quem sabe se a gente der audiência para campeonatos amadores, eles não vão entender a resposta. E só lembrando que em atletas, essa questão dos efeitos adversos da vacina está pegando muito pesado, porque está uma epidemia, uma pandemia de mal súbito, que ninguém explica. Está certo que eles são atletas de alto rendimento, que se esforçam muito, mas o que explica esse aumento avassalador no número de infartos em campos de futebol, quadras de tênis, piscinas? A gente está vendo, quem está acompanhando os esportes sabe que tem atletas que competiram em Tóquio e que já tiveram que abandonar a carreira esportiva por sequelas gravíssimas, não podem mais sequer treinar, fora os casos, inúmeros casos, são centenas de mortes que estão associadas à vacina. Foi a vacina que causou a morte? Não se sabe, porque as autoridades não dão resposta para essas famílias. Isso está acontecendo aqui no Brasil e no exterior. Só lembrando que todo relato de efeito adverso grave é obrigação, tanto da farmacêutica quanto dos governos, investigar. Isso vai ser respondido para a população em algum momento e essas máscaras todas vão cair. A gente não pode crucificar um ou outro atleta porque resolveu se precaver e mais, estando tomando todos os cuidados sanitários, como é o caso desse atleta sérvio.